Eu vou começar esse vídeo aqui te fazendo uma pergunta, tá? Você está confiante para o jogo de amanhã entre Fluminense e Internacional? Eu vou falar para vocês que eu estou muito, tá? Estou com a sensação que o Fluminense vai jogar bem, vai retomar o caminho das vitórias, a confiança do grupo, a confiança da torcida e que esse mês de julho será muito bom para todos nós, tá? Temos que deixar os problemas para trás, rapaziada. Não dá para ficar naquela vibe negativa de reclamar de tudo e todos o tempo todo. Vamos confiar, vamos dar esse voto de confiança aí para os jogadores, para a comissão técnica, para a instituição Fluminense Futebol Clube. 31 mil torcedores, eu acho que peça igual a mim, pelo menos é a quantidade de ingressos vendidos. E se você quiser ir no jogo, mas não tiver condições, eu vou dizer como você pode ganhar três pares, cada um, né? Ganhar aí um par de ingressos, tá? Eu tenho três pares de ingressos aqui para poder presentear aí um de vocês. Um não, né? Três de vocês que tiveram assistido esse vídeo e eu já vou explicar aqui como, tá? O problema, não, na verdade não é um problema, é que o Fluminense vai vir com dois desfalques importantes, né? Dois desfalques muito importantes. O primeiro é o John Arias. O John Arias foi expulso depois que o jogo acabou, uma expulsão ridícula, absurda. E o outro, galera, é o Paulo Henrique Ganso, tá? O Ganso não treinou na manhã deste sábado, ele não treinou em campo, não treinou em campo, né? Esteve no CT, fez fisioterapia, academia e tal. Mais uma vez não treinou com seus companheiros em campo e é desfalque quase certo, praticamente certo para essa partida. Então a gente perde os dois jogadores que eu diria mais brilhantes dessa equipe, né? Claro que tem o Marcelo também, tem a qualidade técnica absurda, mas a gente perdendo o Arias. E o Ganso, a gente perde ali o nosso lado direito. Impressionante que até pouco tempo atrás a gente tinha perdido o lado esquerdo, né? Dessa vez é o lado direito. Enfim, mas teremos a estreia, né? O Danielzinho, que acabou de chegar agora essa semana, poderá fazer a sua estreia. Afinal de contas ele está chegando para ser a reserva imediata do Ganso. Então não tem porquê o Diniz não escalar o Daniel titular. Mas o Internacional também tem desfalques. O Internacional também poderá fazer uma estreia. Olha, é um jogador gigantesco, tá? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou trazer tudo para vocês. E vou te falar agora como é que você pode ganhar um par de ingressos para assistir o Fluminense amanhã de graça na faixa, tá? A Betano, que é patrocinadora do Campeonato Brasileiro e patrocinadora master do Fluminense, não é novidade para ninguém, né? Também agora está aqui com a gente, galera, no canal Sentimento Tricolor. Sem sombra de dúvidas, é a melhor casa de aposta do Brasil. Aquela em que você mais pode confiar e que apoia o clube que você torce e apoia o canal que você está assistindo aqui. Então não tem porquê você não fazer o cadastro da Betano e não te utilizar o nosso cupom, né? Nós temos o cupom aqui, Sentimento Tri. Está aqui no primeiro link da descrição, no comentário fixado também. Faça o seu cadastro da Betano. Faça um depósito de qualquer valor e envie o comprovante para mim, tá? Para o nosso e-mail ou para o nosso direct do nosso Instagram. Todo mundo que enviar o comprovante que fez o depósito vai estar concorrendo a um par de ingressos para o jogo de amanhã. Quem vencer, eu vou avisar lá pelo e-mail ou pelo Instagram, tá legal? Então não perde a oportunidade não. Faça o seu cadastro da Betano. Faça o seu depósito. Até porque as odds estão muito boas para esse jogo, tá? Vou repetir aqui. Repetir não, né? Eu não falei ainda. Mas a odd para o jogo do Fluminense de amanhã, pessoal, a nossa vitória está pagando 1,87, tá? Está uma odd excelente. Eu não sei se é porque eu estou muito confiante no Fluminense. Tenho certeza que nós iremos vencer. Essa odd de 1,87 aqui, eu acho que está bem alta e ótimo para a gente, né? O empate está pagando 3,40. E vitória do Internacional, 4,55. Ou seja, a Betano com certeza tem as melhores odds do mercado. Então não tem por que você deixar de fazer a sua fezinha lá. Mas, claro, com brincadeira, com responsabilidade. E somente se você for maior de 18 anos. Tá legal, pessoal? Bom, vamos lá. Como eu falei aqui na introdução do vídeo, Paulo Henrique Ganso está fora do jogo, tá? Só se houver um milagre, alguma coisa muito diferente. Porque ele não treinou a semana toda, não treinou hoje de manhã também, em campo. E aquela lesão, aquele edema no pé dele, parece ser algo mais grave do que a gente esperava, né? Então é um desfalque importante. Sei que muita gente deve questionar, mas o Ganso não está jogando nada. O Ganso caiu de produção justamente por causa do edema e das dores que ele estava no pé, tá? Ares também está fora. Sendo assim, o Fluminense deve entrar em campo. Se o Diniz não inventar nada diferente, Diniz, treinador da Seleção Brasileira. Fluminense vai entrar em campo com o Fábio no gol. Samuel Xavier na direita. Nino Felipe Melo e Marcelo. Ou seja, nosso sistema defensivo completinho. E a gente vai precisar dele e vocês vão saber já já o porquê, tá? Número em campo, deve jogar ali o André. O Daniel, fazendo a sua estreia. O Danielzinho, acabou de chegar agora do Bahia. Vem pra ser reserva imediata do Ganso. O Ganso não joga, tem que jogar o Daniel, né? Lima e Martinelli. No ataque, Keno e Kano, tá? O Diniz, ele deve fazer uma mudança pro 4-4-2. Deve preencher bastante o meio campo do Fluminense. Vai saindo 4-3-3, jogando 4-4-2. Claro que a movimentação da nossa equipe não dá, né? Não é bem bolinho, não é totó. Onde jogadores ficam parados ali fazendo a posição. Pode ser que durante o jogo, não sei se o Diniz treinou isso. Pode ser que o Daniel caia mais pela direita. Pode ser que o Lima faça essa função de cair mais pela direita. Lá no Ceará, ele fazia isso, tá? Lá no Ceará, o Lima era uma espécie de ponta direita lá do Ceará. Naquela equipe do Ceará que foi rebaixada. Então, assim, o Diniz, ele sempre surpreende a gente. Mas a provável escalação do Fluminense pra enfrentar o Internacional é essa. Jogo de 6 pontos. Jogo importantíssimo. As duas equipes estão coladinhas na tabela do Brasileirão. A gente já tá 12 pontos no Botafogo. Olha que bizarro. O líder abriu 12 pontos pra gente. Essa diferença precisa diminuir se o Fluminense ainda quiser sonhar com algo a mais no Campeonato Brasileiro. Mas o Inter também vai ter desfalques, tá? O Inter tá sem o Alan Patrick, que é um dos seus principais jogadores. E o Maurício, que é titular lá na frente, sentiu um incômodo, sentiu uma lesão. Vai fazer teste vestiário, mas provavelmente vai tá fora da equipe. Por outro lado, o Valência. O Valência vai fazer a sua estreia, ou deve fazer a sua estreia, na equipe do Internacional. E pode jogar justamente no lugar do Maurício, que vai tá fora, tá? Então, a provável escalação do Inter é a John, Bustos, Vitão, Mercado e René. Romulo, Johnny e Depena. Wanderson, Ener Valência ou Jean Dias. Mas não está garantido ainda que o Valência vai começar como titular no jogo, tá? Mesmo com a ausência do Maurício. Pode ser que ele comece com o Jean Dias. Pode ser que o Mano Menezes comece com o Jean Dias. E o Luiz Adriano lá na frente. O Internacional cresceu muito de produção, tá? E não tem como não fazer uma analogia com o Diniz no Fluminense, né? Porque o Inter tava muito mal. Todo mundo pedia a cabeça do Mano Menezes. Demite, 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 demite. O presidente do Inter fez uma reformulação do Departamento de Futebol. Tirou uns dois ou três nomes do Departamento de Futebol. Mandou o diretor de futebol embora e tudo mais. Manteve o Mano no cargo. E de lá pra cá o Inter só vem crescendo. Impressionante. Quando, às vezes, você tem uma laranja podre no meio do sistema ali. Contamina tudo, né? O ambiente inteiro. Você tira aquela laranja, as coisas voltam a funcionar. Impressionante. Mas parece que o Internacional tomou a decisão certa de não demitir o Mano Menezes. E o Inter tá numa crescente bem legal aí. É um adversário muito difícil. É um jogo de seis pontos. Mas eu acredito demais na vitória do Fluminense, tá? Não é à toa que eu já fiz a minha fazenda abetando lá. Uma vitória do Fluminense por 2x0. Esse é meu palpite pro jogo de amanhã, tá legal? Qual é o seu palpite? Deixa aqui nos comentários e escreve tudo o que você quiser escrever. Porque os comentários dos vídeos e das lives são a sua arquibancada virtual. Então fique à vontade, tá? Não escreveu palavrão, não xingou, não ofendeu ninguém. Fique à vontade pra você escrever o que você quiser. E não esquece de fazer o seu cadastro na Betano. E utilize o nosso cupom pra você poder ter um bônus aí de até 500 reais. E uma série de outros benefícios. E participar de sorteios exclusivos como desse ingresso aqui pro jogo de amanhã. Tá legal? Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fique com Deus. Um forte abraço. E saudações, tricoloras.